Uma do Podemos, comandada pelo secretário Fábio Abreu, e outra do PMN, comandada pela advogada Ravena Castro, e ambas formalmente declararam apoio ao pré-candidato Franzé Silva. A gente tem fotos das duas plenárias, e o que chamou a atenção na plenária do Podemos, é que o Podemos, é essa foto aí, olha ali o Fábio Abreu do lado, Evaldo Gomes do outro, José, João Rodrigues do outro. Ah, João Rodrigues, né? João Rodrigues. Ele está no diretório do Podemos, ele faz parte. E aí, o que é que, uma surpresa, primeiro, o Podemos disse que quer eleger quatro vereadores dos 29 de Teresina. O Franz Teixeira me disse, que ousados, foi o comentário. É já o Franz, é na sequência aí. Ele disse, que ousados, e o Franzé disse o seguinte, olha, se elegerem quatro, eu chamo dois para o meu secretariado, e aí, os pré-candidatos que estavam lá, todos se animaram, né? Porque suplente quer ouvir falar, é de chamar a titular. Se elegerem quatro, ele chama dois, e aí dois suplentes ocupariam vagas na Câmara de Vereadores. Por isso que eu botei na manchete que Franzé já está tão confiante na sua pré-candidatura, que já está tratando de secretariado. Gente, aí se ele vai chamar dois do Podemos, ele ia chamar quantos do PT? Olha aí. Porque aí já dava quase um texto. Mas você não fez esse comentário lá no passado, não? Não, eu disse que o plot é que eu acho que o Podemos não faz nenhum, ele não vai prestar chamar ninguém. Como é? Repita. Como é? Repita. O plot é que eu disse que eu acho que o Podemos não faz nenhum, e aí o Franzé não precisa chamar ninguém. Duelo da Apoliana com o secretário Fábio Abreu. É, pesado. Duelo, duelo, duelo pesado. Concordo, Farol. Até que se apresente uma chapa. Duelo pesado. Até que se apresente uma chapa. Não, duelo pesado. Duelo pesado, da Apoliana Fábio Abreu. Não. É porque ela não foi convidada pelo Podemos, só pelo PDT, solidariedade e republicanos. E pelo solidariedade. E isso, metade da Câmara já não me dá entrevista, eu gostaria de dizer que é fake news, tá? Pode ser que eu não tenho interesse nenhum no lugar de você. E tu falar em câmara, são duas câmaras, Franzé? Como é isso, Franzé? Isso mesmo, Amadeu. Duas? Aliás, é o senhor ou é o marca? Sou eu mesmo. É Franzé mesmo, é Franzé mesmo. O próprio Franzé fez o levantamento ali. Isso, eu fiz um levantamento prévio. Estou curioso para ver esse levantamento. Seriam necessárias duas câmaras para abrigar a ambição dos partidos para a eleição de vereadores em Teresina. Nesse momento que a gente já discute uma antecipação das eleições municipais do próximo ano, constantemente dirigentes, filiados aos partidos políticos, são questionados sobre a meta de vereadores para a Câmara Municipal de Teresina no próximo ano. Então, eu fiz uma pequena cartela com o indicativo de meta de alguns partidos, outros eu fui atrás, não me responderam. Tem cartela, Farol. Vai para a cartela aí, Farol. A Federação, Partido dos Trabalhadores, Partido Verde, PCdoB, quer eleger sete vereadores. O Progressistas quer eleger cinco. O Republicanos, o Partido do Prefeito, quer eleger quatro. O PTB, Barra Patriotas, dois. O DC, um. MDB de Zé Nito, que a gente acabou de ver, quatro. O PSD do Marcos Aurélio, outros quatro. O Podemos de Fábio Abreu, quatro. O PMN de Ravena Castro, dois. A Rede de Celso Henrique, dois. E o PL da direita do Coronel Diego Melo, outros dois. E ainda faltam Solidariedade, União Brasil, PDT, Partido da Mulher Brasileira, PSB e PSDB, Barra Cidadania, que terão chapa. Franci, eu tenho até o prognóstico de duas dessas siglas. Eu tive também uma atualização agora há pouco da Federação PSDB Cidadania. Eu conversei com o Mário Rogério e ele me disse que o objetivo é apresentar uma nominata que é objetivo e a reeleição dos atuais vereadores da Federação e mais dois vereadores. Então, atualmente, o PSDB tem quatro vereadores. Na prática, dois. Na prática, dois, porque o Venâncio ali deve se desfiliar do partido. E, na realidade, só um que é o Edson. Não, porque o Edson não vai disputar a reeleição. Vai botar o filho do partido, tipo Napoleana. Considerando quem está na sigla ainda atualmente, são quatro, né? Com dois a mais, seriam seis. Sim, mas eu quero que vocês... Bota a cartela de novo aí. Bom, Franci, me diz aqui uma coisa. Ali eu estou recebendo aqui que o Solidariedade quer fazer, né? Três. É três. Três, era isso que eu ia dizer. E o PDT, o Evandro Hidt me disse que quer ampliar a bancada dos atuais três para cinco. É seis, é. O que é seis, o PDT quer seis, o PMB quer três, o PSDB quatro, o PSDB oito, cidadania nove, Solidariedade cinco. Ou seja, seriam 257 vereadores. Dá certo, Cíntia? Ah, tudo dá certo. Dá certo, sim. Porque é o mais interessante que... Adorei esse tema do França. Além de ter, claro, a disputa natural, né? E tem tudo, né? Para ter um número muito grande de candidatos dessa vez. Você tem aquilo que fica alimentando. Sabe o recall nos quatro anos seguintes? Aquelas pessoas que tiveram dois mil votos, três mil votos. Essas pessoas também fazem parte do circuito político. Aí fica aquela coisa enorme, porque é um guarda-chuva, abraça todo mundo. Aí fica aquela coisa, é maravilha. Será que já está contando nesse cálculo os suplentes também? Porque só se for. Porque já se aproxima de 50 só com esses nomes, essas metas que a gente citou aqui. São cinco suplentes que são diplomados pelo tribunal, né? Então aí você multiplica o número de... São 29 vagas. É, 29 vagas. Cinco suplentes. Fora os que não são diplomados, mas que também reivindicam o seu direito, porque tiveram 500 votos. E quando a gente está falando em eleição municipal, 500 votos para vereador é muita coisa. Define uma vaga. Então essas pessoas ganham um peso. Elas são valorizadas. São. E o vice-presidente do Agir, suplente de vereador de Teresina, Lucas Dubem, disse aqui, de França, o que você tem contra a nossa chapa? Nós vamos eleger dois. Mais um, então, aí. Crescência incluída. Crescência incluída. A lista, né? E a poliana, essa poliana, não sei, né? Que estão me pedindo para passar para... É a inteligência artificial aí. Espero que a União Europeia e os Estados Unidos realmente encontrem um protocolo bom de prevenção para evitar a extinção da raça humana como a Socorro trouxe. Porque o negócio está muito triste, na minha visão. Mandaram aqui para mim imagens. O que é? Isso é posse de que, Apoliana? É a posse dos servidores, né? De psicólogos, assistentes sociais, da Secretaria de Assistência Social, da Sem Caspa. Aconteceu hoje no gabinete do prefeito Doutor Pessoa. São 22 novos servidores. São 11 psicólogas e 11 assistentes sociais. O secretário Alan Cavalcante, que coordena a Sem Caspa, ele disse que a posse é um ganho aí da gestão na busca aí de melhorar a qualidade dos serviços. E aí tem... Mas não é só isso, não. Você... A senhora... A senhora, não. As IAS mandaram ainda fotos... Ao Vivi Simerchen? Não, com teor político. Sim, tem aí imagens aí, inclusive, da vereadora Pauliana, que aparece nesse registro que está na tela. Ela que ficou por alguns dias aí na corda-bamba da base, né? Mas já conversou com o prefeito, já se acertou, disse que está com ele, vai seguir junto. E ela postou uma foto aí de um legalzinho aí com o prefeito. E tem também o... Bruno Vilarinho, é quem são esses outros dois aí que você mandou pra mim? Ela mesma manda, Farol, e fica me... Você entende isso? É porque são fotos demais que eu recebi, aí eu mando, entendeu? Aí eu estou caçando aqui. Se coloca na tela, eu descrevo para os nossos ouvintes. Tem aí, no final, na lista das fotos. Fotos 49 e 50. Isso, Nájula. Bota na tela, Nájula, que... Pronto, aí é o vereador, o Bruno Vilarinho.